A Jojo Toddynho vem se posicionando de uma forma bem polêmica na internet, viu? Segundo o Portal Terra, talvez a decisão das marcas de não quererem continuar com a cantora seja um reflexo da postura institucional das empresas, né? Aquele negócio de ser contra a homofobia, essas questões mais sociais, né? Mas, de acordo com a Jojo Toddynho, o motivo dela ter encerrado as parcerias, na verdade, foi por causa do fim do contrato. Abre aspas. Tudo bem tirarem minhas falas de contexto, fazerem sensacionalismo, pela minha opinião ser diferente. Agora, ficarem inventando cada dia uma história é demais pra mim. Entrei no e-mail e fui ler meu antigo contrato. Gente, meu contrato foi encerrado no começo de setembro. O que é isso? Não precisa dar uma nota mentirosa. Tudo bem não gostar de mim. Agora, darem mentira é demais. Então, houve esse boato, né? De que por causa de algumas falas da Jojo Toddynho, as empresas não iriam querer mais continuar com ela. O que pode ser? Sim, pode ser. Nós não temos o pronunciamento dessas empresas. Agora, o que todo mundo viu é a Jojo Toddynho indo nos stories do Instagram, no caso dessa empresa de cosméticos, falando pra ninguém comprar, que ela tinha jogado todas as coisas dela fora. Como você comentou no começo do programa, que ela só ia continuar até dezembro, porque se houvesse uma quebra de contrato, a empresa de cosméticos não teria dinheiro pra pagar a rescisão dela. Então, é uma fala diferente da que nós vimos até o momento nas redes sociais. É, o que pode acontecer também nesse caso que eu tô vendo, esses dois casos aí de uma empresa de cosméticos e uma empresa de temperos, é o seguinte, daqui a pouco ninguém quer contratar a Jojo Toddynho pra ser garota pra pagar de mais nada, né? Porque tudo tem rolo aí, tudo tem problema, tudo vira bafão, entendeu? Tudo vira bafão, né? Aí uma coisa assim, por exemplo, eu acho tão bacana quando o artista explode na mídia com músicas novas, com sucessos, com atitudes boas, com atitudes de solidariedade por ser uma pessoa famosa. Agora, por exemplo, tudo que a gente vê da Jojo Toddynho é o quê? Eu conheço, essa música ela canta, nem sei se ela tem um disco, CD, tem mais músicas, na verdade eu não sei mesmo. E assim, e por questões de coisas de vida social, de rede social, de internet, de treta. Porque é cariúcha brigando com ela, não sei quem brigando, não sei quem xingando, quando vem xingando a Anitta, quando vem... Gente, mas viver de xingamentos... Sabe o que eu acho também, Tiber? Não é? E se associar a isso, exatamente, porque aí fica feio. E outra coisa, deixo bem claro aqui, eu gosto da Jojo Toddynho, desse jeito explosivo, mas ela não pode entrar por esse caminho não, porque daqui a pouco ninguém quer mais saber Jojo Toddynho. Porque senão ela vai ser conhecida por isso, né? E eu acho também... E é feio. É feio, exatamente. Tudo é uma questão de saber se posicionar e saber comentar sobre as coisas. Todo mundo tem uma opinião e é muito válido as pessoas terem uma opinião diferente. Mas a Jojo Toddynho, por várias vezes, inclusive que a gente mostrou aqui na Hora da Venenosa, são falas agressivas, porque eu não ligo para o que os outros falam. Não é bem assim, você é uma famosa. Não, mas tem falas agressivas, agressivas mesmo, que a gente não pode nem repetir aqui no programa. Eu já vi vídeo dela no TikTok, por exemplo, com palavrões, um pior que o outro, xingando todo mundo. Atacando comunidades, pessoas... Agora, atacar pessoas... Você ter uma opinião pessoal é uma coisa, certo? Agora você tem que respeitar a opinião do outro. Sim. Certo? Isso eu aprendi na minha vida. Posso ter a minha opinião de todo momento e respeitar a opinião do outro, porque senão vira conversa de burro com inteligente. Exatamente. Entendeu? Assim, se for duas pessoas inteligentes, é cada um. Você pode não concordar. São trocas, né? Você pode não concordar, mas você é obrigado a respeitar. Sim. Isso é verdade. Falamos bem.